Olá, olá, olá! Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Fica comigo que nesse vídeo, quero estar conversando com você um pouco sobre uma novidade, sobre algo maravilhoso, que foi nós termos esticado por mais 30 dias a promoção do nosso curso pela metade do preço. Isso mesmo, mais 30 dias. Vai agora até o dia 31 de outubro. Por que nós esticamos por mais 30 dias? E nós viemos esticando, esticando, esticando. Por quê? Estamos passando por um período difícil nessa pandemia, e a gente vê que cada mês que fecha, fechou, ontem foi dia 1º, nós fomos fazer o balanço, ficou várias pessoas para trás que queriam muito adquirir o curso. Mas não foi possível, então elas querem muito adquirir o curso. Então nós vamos permanecer por mais 30 dias, vai até o dia 31 de outubro agora, pela metade do preço, pela metade do preço. Você não pode perder essa oportunidade. Eu poderia ficar aqui horas e horas falando para você, de quanto este curso vai ser importante, o quanto este curso vai ser bom para a sua vida. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou deixar as pessoas que estão fazendo o curso, fazer isso. Que é a prova mais real do que funciona, do que dá certo. É mostrar para você as pessoas que estão fazendo este curso, que estão tendo as suas vidas transformadas, criando aí uma renda, tendo aí as suas vidas financeiras transformadas. Eu quero que você veja, primeiramente, o depoimento, algo que a Juliana, da Bélgica, está falando. Veja aí. Olha, Jaime, bom dia, bom dia. Mais uma experiência assim que aqui que eu vou fazer. Naquela base aí, 4 em 1, tirei um litro da base, coloquei um litro e meio de água, três colheres de vinagre, mais três colheres de açúcar, três colheres de bicarbonato, fiz um bom limpo alumínio, Jaime. Fiz um bom limpo alumínio. Olha só. Só naquele base aí, 4 em 1, aquela nossa base aí. Olha, Jaime. Vou lavar a panela, depois te mando. Olha. Uma base aí para lavar a panela, bem bonito, meu informador. Muito, muito obrigado aí, Casa de Sabão. Casa de Sabão, que trabalho lindo. Eu poderia ficar horas e horas mostrando produtos e mais produtos, centenas de produtos maravilhosos que você vai estar fabricando através desse nosso curso. Mas eu quero que você veja o depoimento do José Luiz do Pernambuco. é a maior prova que este curso funciona e dá certo. José Luiz do Pernambuco. Pastor, boa tarde. É um prazer estar falando com o senhor novamente, que eu estava trabalhando muito, mas essa base aqui é a base do detergente que o senhor me ensinou no curso. Veja a consistência dela. Graças a Deus. Primeiramente a Deus, segundo ao senhor que me ensinou essa base aqui. Aqui é o meu fabrico, né? Aqui é o lavar roupa que eu faço através do senhor, né? E aqui é o detergente e o desinfetante que eu aprendi com o senhor. E ali é a minha base, desculpa, ali é o meu sabão em pasta. Ali é maravilhoso aprender isso com o senhor. É só vitória agora, graças a Deus. E aqui é o meu milho de fabrico, viu? Está feio, mas um dia melhora mais um pouquinho, viu? Mas graças a Deus, tudo na paz. E aqui é o meu estambuco com o material que eu fiz. Está tudo ali dentro, o desinfetante, o bode. O bode de detergente que eu fiz ali hoje. Mas só agradecer. Primeiramente a Deus e ao senhor. Esse depoimento próximo agora é de um jovem, um rapaz que está fazendo algo tremendo. A fabricação, algo que ele está produzindo, algo que ele está comercializando. Veja o depoimento do Valker, da Bahia. São 24 estados e agora estamos em 9 países. Transformando vida com essa atividade tão prazerosa. Veja o depoimento do Valker, da Bahia. E aí professor, isso aqui já colei os adesivos. Erva doce. Esses aqui ainda não colei. Isso aqui eu vou colar no instante. Já está aqui já. Mandei fazer 500. No instante eu começo. Aqui são os primeiros que eu fiz. Agradeço muito o senhor aí por esse curso aí. Na verdade, foi um favor muito grande. Porque o valor é tão simbólico que nessa venda sozinho aqui eu vou tirar o dinheiro do curso. dos frascos, dos adesivos, de tudo. Todo investimento. Só nessa venda. Então assim vale muito a pena. Eu indico qualquer pessoa a fazer o curso. Vale a pena. Isso é só o primeiro. Ainda falta sabão de barra, detergente que eu fabricar também, fabricar tudo. São mais 30 dias para você aproveitar esta grande oportunidade. O nosso curso saindo pela metade do preço. Com um pequeno investimento. Você vai criar uma grande renda para a sua casa e para a sua família. Eu quero encerrar este vídeo com o depoimento da Juliana da Bélgica. Oi Jaime, bom dia. Olha aí a base 4 em 1. Diga-me se está certo ou assim eu posso mais. Mas fiz só o teste de 500 gramas de óleo. Coloquei 10 litros de água porque estava muito, muito, muito grosso. Olha, caimento. Ok. Que Deus abençoe a você, Senhor Jaime. Muito, muito obrigado pela tudo. Paciência, entendimento, tudo, tudo, tudo.